Boa noite, boa noite, família põe na chapa, domingão de futebol, bastante hein, peguei os campeonatos de manhã aí, peguei, assisti os jogos da Premier League, né, assisti Leicester e o Crystal Palace, Leicester, sei lá, não consigo falar esse nome, que jogão, né, meu, você olha, assiste, não dá nada para aqueles dois times ali e foi um grande jogo, e aí assisti o segundo tempo de Liverpool e de Manchester City e Liverpool, que jogão, as duas equipes procurando resultado, jogando para frente, é prazer de assistir, e à tarde assistiu o jogo do Corinthians com o Botafogo, o Corinthians usou os 30 minutos, os 45 minutos que ele tem com os seus jogadores, né, e depois do segundo tempo, acho que agora o técnico acho que entendeu que ele precisa jogar 45 minutos, fazer o resultado, tira os medalhões e coloca a molecada para segurar o resultado, porque no primeiro tempo o Corinthians foi superior ao Botafogo, né, tomou uma pressãozinha ali no início, depois foi superior ao Botafogo, fez 3x0, saiu com o resultado na mão e no segundo tempo administrou. Outro jogão que eu assisti agora, 20 minutos do segundo tempo, foi o de São Paulo, 4x0 para o São Paulo, acima do Atlético Paranaense, com isso o Alberto Valentim não é mais técnico do Atlético Paranaense, já cai o primeiro técnico do campeonato, né, se eu não me engano eu vi uma informação na Sport TV agora de que o ano passado a gente teve 28 técnicos demitidos no Campeonato Brasileiro, não sei se isso é verdade, enquanto na Premier League foram 9. aqui a exigência é muito maior, na verdade é que o Brasil é feito de resultado, né, três jogos não deu resultado, troca o técnico, não é o jogador, o jogador é o técnico que entra no campo e joga, mas não é o caso, né. Tivemos também Havaí e América 1x0, né, depois eu vou colocar no final, no próximo, vou fazer um próximo vídeo dos gols da noite, da rodada. Cara, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez tivemos a cara de palhaço aqui para o torcedor, né, mais uma vez, isso aí quando foi, acho que na quinta, terça ou foi sexta-feira, que a diretoria do Palmeiras veio dizendo que estava querendo contratar um jogador, eu já falei, é mais um papinho furado, Palmeiras só corre atrás de jogador em final de janela, né, quando a janela está fechando, quando está para fechar, ah, vai fechar a janela agora, aí dois, três dias antes ele entra em contato com o torcedor, o jogador fala que não aceita a proposta, não dá para se fazer a conta da proposta, porque não dá tempo de escrever o jogador, então eles vão lá e desistem, né, não fazem outra proposta. Não dá para entender o que se passa na cabeça da nossa diretoria. Ontem ficou nítido que o Palmeiras perdeu as forças depois do primeiro tempo, não tinha força para ir para cima do Ceará, isso é ruim, é péssimo, joga daqui a dois dias, na terça-feira já tem jogo de novo, aí vai ter que se dedicar, vai ter que ralar, né, correr atrás, aí joga no sábado de novo, se eu não me engano é no sábado, é no domingo, não lembro agora, me fugiu da cabeça, cansado. E aí o elenco do Palmeiras é aquele elenco de 26 jogadores e pronto. O Davidson já não faz mais parte do elenco, já não foi nem inscrito em campeonato nenhum, já não joga mais com o time, e também se jogasse também não fazia diferença, né. E mais uma vez a diretoria fez um bom trabalho, correu atrás, ah não, a gente está atrás desse cara aqui, esse cara aqui é bom, esse cara aqui joga bola, faz isso, faz aquilo. Um atacante que é reserva em todo time que passou era reserva, quando entrava fazia gol, ok, beleza, era determinante, mas era reserva, entendeu. Aqui no Brasil joga, a gente agora viu aí, Atlético Mineiro 2x0 no Inter, o único time brasileiro que jogou na Libertadores venceu e jogou no Brasileiro e venceu. Os demais ou empatou ou perdeu. Tivemos a derrota no Fortaleza dentro de casa, o Fortaleza é um time estranho, ele começa o campeonato meio assim, depois ele degola e vai embora. Ficou amanhã o jogo do Juventude com o Bragantino ainda para acabar a rodada, né. Mas já vimos aí uma rodada recheada de gols, né, recheada de gols. 4x0 São Paulo, 3x1 Corinthians, 3x2 Palmeiras e Ceará, Flamengo e Atlético Goianiense 1x1, Atlético 2x0. Então a gente teve um bom começo de campeonato, né, mas se a gente não se reforçar, não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que abdicar de algum campeonato ou outro para focar só naquilo. Em relação à arbitragem, essa semana eu vou ver se eu faço uma reportagem mais a fundo sobre a arbitragem. Por quê? Hoje eu andei analisando os jogos do inglês e vendo as atitudes dos juízes, como eles se tratam dentro de campo e como os jogadores se tratam também com os jogadores. com o juiz. O juiz hoje, no Leicester e Crystal Palace, o lance de pênalti, ele foi para o VAR dar uma olhada, no lance, acho que de pênalti, se não me engano, ou de expulsão. E, cara, não vai nenhum jogador atrás dele, não vai nenhum jogador pressionar o cara, entendeu? Tem total confiança nele. Também isso aí faz parte de uma geração com outra educação. Outra coisa também, acho que a liberdade que o juiz tem de tomar as decisões sem pensar. E também porque é uma outra qualidade. É uma federação que visa e que olha para o campeonato, para deixar o campeonato mais bonito, para deixar o campeonato mais competitivo, para a bola rolar mais, para qualquer tipinho de falta. Cara, você olha as faltas dadas nesses campeonatos e você fala assim, caramba, isso aí era falta no Brasil e não é dada lá. Isso aí era falta aqui no Campeonato Brasileiro. Aí você para para assistir. Depois eu assisti Corinthians e Botafogo, nossa, você fala isso aí, agora de manhã teve três faltas dessas, o juiz deixou o jogo seguir. Às vezes o juiz aqui para o jogo, no contra-ataque, que foi falta, mas a bola continuou, contra-ataque, monstro, e o cara para. Então, assim, essa semana eu vou dar uma garimpada do que acontece com a nossa arbitragem. Porque a gente vem aqui e critica, ah, o juiz errou, ah, o juiz não usou o critério, ah, o juiz é isso, ah, o juiz é aquilo. Mas eu não vejo ninguém também falando da parte do juiz, né? O que esses caras passam, viajam de São Paulo para o Ceará ou para outro estado para fazer jogos, quanto ganham, não são registrados como juízes, né? Tem que ter trabalhos extras por fora, treinar por fora, ter um acondicionamento físico impecável para quando faz um teste não ser reprovado. Então, é complicado, né? Vamos ver o que eles têm oferecido para eles, né? O que acontece para eles. E também vamos entender o que acontece com a nossa arbitragem, porque, cara, está muito feio. Já no primeiro, já no primeiro, primeira partida do campeonato, né? A gente já teve diversos, no primeiro dia de campeonato, a gente já teve diversos erros vistos, né? Se não me engano, o presidente do Ceará falou que vai entrar, vai fazer um pedido na CBF contra o árbitro de ontem. Então, assim, já começa a reclamação do árbitro, mas o quanto os clubes estão envolvidos e o quanto os clubes se unem para fazer essa junção, falar, ó, vamos se unir aqui para apoiar esses profissionais também, né? Eu acho que não tem esse apoio, não tem. Na hora de criticar eles, está todo mundo lá, vamos, 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 mas na hora de apoiar também, eu acho que não tem esse apoio. Tivemos um caso, vou até colocar depois, do técnico, acho que o técnico da ferroviária deu uma cabeçada na bandeirinha, ridículo, cara, ridículo. O cara tem que ser banido, não tem cabeça para ser técnico, tem que ser banido, entendeu? Primeiro, agredir um funcionário da sua profissão e, segundo, agredir uma mulher, cara. Entendeu? Pelo menos, se você quer agredir um funcionário, por que não bateu no juiz em vez de bater na bandeira? Uma mulher. Então, assim, uma mulher não se bate, cara. Tem que ter o mínimo de respeito. Ou, não sei como ele foi educado na casa dele, né? Então, assim, é, eu vou fazer, eu fiquei pensando hoje, vendo os lances hoje na, na, na Premier League, vendo como os técnicos, como os técnicos, o cara não fala com o juiz. Por isso que eu acho que, às vezes, o Abel, ele toma os amarelos dele, expulso, é, é, é daquele jeito. Por quê? Porque ele não concorda com, 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 da forma que se, que se, que se é tratado a nossa arbitragem aqui no Brasil. Né? Eu não, não, não entendo também, é, é um pouco de descaso, sim, das federações. As federações, elas cagam, né, pra, pra esse tipo de, de coisas, né? Eles não estão nem aí, eles estão querendo aqui, ó. Tá entrando, tá entrando, tá entrando, pra eles tá bom, né? Mas faz parte, né? A gente sabe como funciona, é, os medalhões é assim, lá em cima, eles que mandam, eles que ditam as regras. É, vou deixar depois aí, pra vocês, o, os gols da rodada, né? Mas, mas é isso, galera, é, a vitória do, bela vitória do São Paulo, bela vitória do Corinthians, soube jogar hoje, né? É, o Copa Fale jogou um tempo com os velhão, e segundo tempo, tava molecada pra segurar o resultado. Fez o resultado no primeiro tempo, segurou. É, tivemos a vitória do Atlético, né? O Atlético, a gente sabe que vem forte pra todas as competições, e, a surpresa maior foi o, o Fortaleza perder em casa, o Palmeiras perder em casa, Rote também, a surpresa de ontem foi o Palmeiras perder em casa, e hoje, o Fortaleza perder em casa pro Cuiabá. 1x0, o Cuiabá se retrancou, se fechou, qualquer coisinha que encostava no Cuiabá, o jogador se jogava, eu acho que tem que, aproveitar que tem o VAR, o VAR deveria também trabalhar pra isso. Quando o jogador se joga, que faz cena, que você identifica que aquela pancada não foi o suficiente pro cara ficar no chão rolando que nem o Davis fazia, ele tem que ser chamado, ó, esse cara tá enrolando, dá amarelo, amarelo, pune, começa a punir o jogador, pro jogador aprender a jogar bola. O jogador brasileiro é muito manhoso, se joga demais. Então é isso, galera, amanhã, eu vou deixar depois aí o vídeo e amanhã a gente traz mais novidades, né? Mais uma vez, a diretora do Palmeiras não consegue contratar um jogador, acho que se vir aqui no bairro aqui e tentar contratar um jogador não vai conseguir, né? Vai achar muito raro, muito... Ai, não dá, e a gente continua com a cara de palhaço aqui achando que alguma coisa vai acontecer, né? Mas por enquanto é isso, curte, compartilha, deixa o like aí pra ajudar o canal, se você gostou, se não gostou, deixa o dislike também, comenta aí no feed aí pra dar uma força pra gente, beleza, família? Tamo junto, um pão na chá pra todos, uma boa noite, um bom domingo. Tchau.